E o Natal Luz Solidário com Santa Paulina tem o objetivo de proporcionar a vivência do verdadeiro espírito natalino e estimular um ato de solidariedade, a doação de alimentos. As doações arrecadadas neste evento serão destinadas a alguns eventos sociais e também a diversas famílias carentes aqui da nossa região que são assistidas pelo Santuário Santa Paulina. E você poderá acompanhar a entrega das doações através do nosso site que é santuariosantapaulina.org.br e através das nossas redes sociais que é o Facebook e o Instagram, arroba Santuário Santa Paulina. Para a abertura da oitava edição do Natal Luz Solidário, agora eu convido a diretora do Santuário, a irmã Ana Tomelin e também o reitor do Santuário, o padre José Napoleão Laureano dos Santos, para a saudação a vocês e também para a nossa oração inicial, para dar as boas-vindas e também fazer a nossa oração de Natal. Estimadas autoridades religiosas, civis e militares, queridas irmãzinhas da Imaculada Conceição, Cimar dos Padres do Sagrado Coração de Jesus que trabalham neste Santuário. Queridos colaboradores, queridas colaboradoras que no dia a dia nos ajudam nesta obra iniciada por Santa Paulina há 128 anos. Queridos missionários com Santa Paulina, devotos visitantes que nesta noite de luz, de solidariedade participam deste evento. Estimados patrocinadores do Natal Luz, boa noite. Natal, noite cristã, onde a alegria invade nossos corações, trazendo paz e harmonia. Natal, Natal de luz, noite celebrativa, a festa maior, a festa do nascimento de Jesus no coração de cada pessoa, em nossas famílias, em nossa sociedade. Natal, tempo de contemplar aquele menino pobre que nasceu numa manjedoura para nos fazer entender que o ser humano vale por aquilo que é e faz e nunca por aquilo que possui. Neste Natal, vamos abrir os braços e receber com alegria o grande presente de Deus e fazer dele o verdadeiro motivo de Natal. Que nunca venhamos a esquecer que o único motivo do Natal pelo qual o Natal existe é Jesus. Nesta noite, em nome do Santuário Santa Paulina, desejo um Natal de amor. Que a verdadeira luz ilumine nossos caminhos, transforme nossos corações em solidariedade e vida. inspiradas e inspiradas em Santa Paulina, que viveu para Deus e para os irmãos e irmãs. Que o novo ano seja de muita vida, pois a vida é uma dádiva e cada dádiva, cada instante é uma bênção de Deus. Somos muito agradecidos e agradecidas a Deus pelo trabalho em parceria com muitas pessoas que, de uma forma ou de outra, nos apoiam. Oportunizando um ano de muitas bênçãos, atividades e presença de milhares de peregrinos, peregrinas, devotos, devotas, procedentes de muitas cidades, estados e outros países. De coração aberto, iniciemos a oitava edição do Natal Luz Solidário com Santa Paulina. Boa noite. Mas pode ser mais forte? Alegra-nos por ver o nosso santuário repleto. E já fica o convite, ano que vem, a nona edição. Quem estará conosco na nona edição, levanta o braço. E traga mais uma pessoa com você. 2019, você e mais alguém conosco aqui. O nosso momento orante. Eu peço que agora nós fizéssemos um pequeno instante de silêncio. Faça a memória de alguém que gostaria de viver esse momento no qual estamos vivendo agora e não tem oportunidade. É o nosso modo ser solidário. Alegrar-se, partilhar essa alegria, nem que seja por sentimento para com alguém. Esse breve instante de silêncio. Que bela expressão no nosso santuário. Assim, agora nós queremos, na terra onde viveu Santa Paulina. Do jeito qual ela preparou e viveu o Natal. Nós queremos que esse Espírito também esteja presente no nosso coração. E se possível, então, a Assembleia pudesse estar em pé para esse nosso momento de oração em comum. E quem sabe também, estenda a sua mão à sua esquerda, à sua direita. Eu quero ouvir bem expressivamente a voz de nossa Assembleia para rezarmos a oração da fraternidade que Jesus mesmo nos ensinou. Bem expressivo. Senhor, Senhor, Deus, 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 Deus. Que bela expressão, agora a benção sobre a Assembleia para que possamos dar continuidade Este momento alegre, orante, que o Santuário oportuniza a cada parte O Senhor esteja convosco pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré Que também celebrou o primeiro Natal de Santa Paulina Em cuja terra e santuário nos encontramos nesta noite Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, Amém Muito obrigada ao Padre e à Irmã, a Irmã Ana Tobelim E o Padre que é o Reitor aqui do Santuário Santa Paulina O Padre José Napoleão Laureano dos Santos E agora vamos iniciar e receber a apresentação do musical do Natal de Jesus Apresentado pelo Grande Coral Vozes de Santa Catarina Composição e Regência dos Maestros Lincoln Tiego Espíndola e Roberto e Robson Medeiros Vicente Coro com mais de 250 vozes E a participação da Orquestra da Escola de Música de Iguaçu Com aproximadamente 30 participantes Aplausos Aplausos Boa noite a todos. Para nós, eu e o maestro Robson Medeiros Vicente e o maestro Lincoln Chego Espíndola, que eu peço uma salva de palmas a ele, pela região da orquestra, municipal de Iguaçu. Para nós dois que somos compositores do musical Natal de Jesus, que terá sua estreia hoje, pela primeira vez, compomos esse ano em agosto e setembro, nos dois meses. E é uma honra poder estar apresentando pela primeira vez aqui no Santuário Santa Paulina, esse santuário que hoje está lotado, está lindo de ver daqui da frente. A gente se sente honrado com a presença de todos vocês e emocionado por poder estar realizando esse sonho, dessa apresentação inédita com o grande coro e orquestra aqui no Santuário. Muito obrigado pela presença de todos. E recebamos agora, então, os nossos cantores do grande coro Rosa de Santa Catarina. Obrigado. 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 Então, neste momento, daremos o início oficial ao musical Natal de Jesus. Esperamos que vocês gostem e que prestigie esse musical. Com certeza, representa, encena e canta a história mais linda da humanidade, foi o nascimento de Jesus. Com vocês, então, o musical Natal de Jesus. Tá certo, né? Amém. 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 Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria. Amém. Ave Maria. Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem despozada com um homem chamado José e o nome da virgem era Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Cheia de graça Deus é contigo Bendita és Entre as mulheres E bendito é o fruto Do teu ventre O fruto Jesus Deus é contigo Bendita és Entre as mulheres E bendito é o fruto Do teu ventre Jesus Jesus Ave Maria 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 Minha vida, fortíssima, te cumprirá, te cumprirá Juntar contigo, vai chamar-se de Deus Eis aqui a serra do Senhor, eis aqui a serra Passa-se em mim, segunda tua palavra Passa-se em mim, segunda tua palavra Eis aqui a serra do Senhor, eis aqui a serra Passa-se em mim, segunda tua palavra 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 Amém. 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 E gostando por este seu prazo, de expressão sobre a luz revela os humildes abatendo o luto dos tronos. Derruba os poderosos, dissipando o seu poder Senhor, Senhor, presente para a vida Santo é Senhor, Senhor, Senhor Seu amor para sempre fiel Acolhe a Israel, seu servidor Prometer a nossos pais Para sempre a morte abraão E de todos os seus filhos Senhor, Senhor, venha em mim para a vida Santo é Senhor, Senhor Glória ao Pai e também glória ao Filho E ao Santo Espírito agora e pelos séculos Glória ao Pai e também glória ao Filho E ao Santo Espírito agora e pelos séculos Senhor, Senhor, venha em mim para a vida Glória ao Pai e também glória ao Pai e também glória ao Pai e também glória ao Pai a vida Seu amor para sempre, Senhor Senhor, Senhor, Senhor E as minhas filhas E as minhas filhas Sol e as minhas filhas Amém ов Obrigada. Saindo uma ordem de César Augusto Para que todos se recenciassem E todos iam alistar-se Cada um na sua cidade José dirigiu-se a Belém Para se alistar com Maria, sua esposa Que esperava seu filho primogênito Estando eles ali Completaram-se os dias de seu parto E ela deu à luz um filho Envolvendo-o em panos Deitou-o numa manjedoura Pois não havia para eles Lugar na hospedaria da cidade Deitou-o numa manjedoura Deitou-o numa manjedoura Deitou-o numa manjedoura Glória Nasceu, nasceu o Salvador Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Nascido Jesus em Belém, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do oriente. A cidade de Jerusalém. Herodes perguntou aos magos sobre o tempo do nascimento do perigo, pois ele queria adorar. Pediu aos magos que depois o informassem de tudo, pois ele queria adorar o menino. Amém. 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 É Natal aqui também É Natal, é Natal Sabe ser o Salvador É Natal, é Natal É Natal É Natal, é Natal Sabe ser o Salvador É Natal, é Natal É Natal Já nasceu Jesus Menino É Natal Em Belém Ele está em nosso meio É Natal 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 A vida veio até nós e está aqui Que haja mais compreensão, paz e amor E deixe nadar todos possam se amar E deixe nadar 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 Seja bem o que o diz É o Senhor Quem faz tudo Sou os simples instrumentos Confio em sua providência Que haja entre você Amor e caridade Aos doentes Aos idosos Sejam sempre caridosos E poucas amores Aos idosos Aos idosos Aos idosos Aos idosos Aos idosos Aos idosos E terminada minha missão Boa a todos de coração A minha bênção, a minha bênção A minha bênção Sejam bem humildes É o Senhor Quem faz tudo Somos simples e instrumentos Confie em sua providência Liagens de você Amor e caridade Aos doentes, aos idosos Sejam sempre caridosos E nunca, jamais A minha bênção 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 Sejam firmes e olhem em ti E terminada minha missão Boa a todos de coração A minha bênção 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 Jesus nasceu 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 O grande rei nasce no pobre mente Eterno amigo vai se revelar Povos as velhas Vai ouvir a voz dos anjos Ó noite divina em Belém Jesus nasceu Ó santa noite Jesus nasceu Vovos as velhas Por fim A voz dos anjos Ó noite divina em Belém Jesus nasceu Ó santa noite Ó santa noite Jesus nasceu Ó santa noite Todos juntos cantando noite feliz Juntamente com o coral Ó santa noite Ó santa noite Amém. 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 Amém.